O que você tem, pessoal? Mr. Pardol. Está calmo, né? Vamos entrar. Chaneu, vamos entrar. Homeu, vamos entrar? Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar. Os patrocinadores têm que estar presos. Pelo menos umas três horas. Para respeitarem a liberdade que têm. Era só isso. Então, se você vê os gajos offline, então... Aconteceu. Estão todos com o zoo. Significa que essa monta que vai entrar vai deixar de ser inocente. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Seja como. Obrigada. Obrigada.